Para resolver a ejaculação precoce, basta algumas massagens tântricas ou tem que fazer massagem tântrica para sempre? E aí? Olá, eu sou a Sia Magra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E as massagens tântricas, elas são bastante resolutivas na questão da ejaculação precoce, tá? 80% dos homens que buscam resolver a ejaculação precoce com as massagens tântricas já resolvem em apenas 6 massagens. E os outros 20%, a gente consegue melhorar em 2, 3 meses, tá? Tem 5% dos homens que acabam não resolvendo a ejaculação precoce no sentido de melhorar o tempo da ejaculação, mas conseguem solucionar de uma outra forma, que é antecipando o tempo de retomada pós-ejaculação. Então, uma pessoa que recebe massagem tântrica, ele pode ejacular e manter a ereção mesmo após a ejaculação. Com isso, a ejaculação deixa de ser um problema pela questão da perda de ereção, porque ele não perde a ereção e consegue seguir a experiência sexual, tendo uma segunda ejaculação, uma terceira ejaculação e até uma quarta ejaculação. Além de também desenvolver o potencial de alcançar orgasmos secos, que são orgasmos não ejaculatórios. Ele tem a sensação de orgasmo, porém, sem a liberação do líquido seminal. Assim, ele mantém o pênis ereto também, ok? Se você tem interesse em aprender essas técnicas de massagem tântrica, eu ensino tudo no meu curso online de Tantra, o Conexão Orgástica. Eu vou deixar o link para o meu curso, ó, aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? Mas, bora lá! Então, essa pessoa que tem ejaculação precoce vai aplicar a automassagem, ou receber a massagem por período de um a três meses, vai resolver essa questão da ejaculação precoce, vai melhorar o tempo da retomada pós-ejaculação. E aí, quando ele parar de receber a massagem, será que volta tudo como era antes? Ou ele vai precisar praticar as massagens para sempre? Bom, o fato é que não é necessário que ele pratique as massagens para sempre, porém, tem algumas ressalvas, tá? Primeiro, eu quero explicar por que não é necessário que ele pratique as massagens para sempre. Porque o nosso corpo, ele cria pilotos automáticos. Então, é como, por exemplo, quando nós estamos aprendendo a dirigir. Quando você vai aprender a dirigir, é muita informação. Então, espreio, embreagem, marcha, né? O retrovisor, muita informação. E depois, conforme você começa a fazer as aulas frequentemente, começa a dirigir, você não precisa mais pensar para dirigir, para fazer uma coisa e outra. Você faz no piloto automático. Isso acontece porque a gente cria conexões neurais, são respostas automáticas, tá? A um determinado estímulo. E o que acontece? Quando a pessoa tem ejaculação precoce, ela tem essa conexão neural, esse caminho neural, esse tipo de resposta. Quando ela recebe as massagens tântricas, ela quebra esse padrão e cria um outro piloto automático, onde vai ter um outro tipo de resposta, tá? Então, a partir desse conceito, ela tecnicamente não precisa mais fazer as massagens para ter esse tipo de resultado. Ela criou uma nova resposta. Só que tem um detalhe, né? Que é as ressalvas que eu gostaria de falar. Se ela tiver alguns comportamentos, ela pode treinar o corpo dela para ejacular precocemente também. Como assim? Que tipo de comportamento? Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de se masturbar, vai assistir um filme de pornografia, vai se masturbar, fazer movimento rápido, forte e ejacular em dois, três, cinco minutos. Ela está ensinando para o corpo para ejacular rápido. Então, o que vai acontecer? Ela vai fazer com que o corpo dela volte ao padrão. É como, por exemplo, a pessoa que aprendeu a dirigir, e daí ela vai dirigir o carro automático. É diferente. Então, no começo, pode ser que seja estranho, mas depois ela se habitua a não ter que mudar mais de marcha, a não ter que apertar a embreagem. E na hora que, se em algum momento, ela tiver que dirigir novamente, pode ser que ela fique confusa, porque ela treinou o corpo dela para dirigir o carro automático. A mesma coisa. A gente treinou o corpo para ter um bom tempo de ereção, manter a ereção sem ejacular, retomar a ereção pós ejaculação. Só que, se a pessoa treinar o próprio corpo a ejacular rápido, então, ela pode, sim, se prejudicar. Então, por isso, é importante que a pessoa tenha uma consciência na hora de fazer uma masturbação. Ela pode utilizar as técnicas do Tantra, né? Na hora da masturbação, fazer uma automassagem tântrica, e também melhorar a experiência sexual, porque, muitas vezes, a pessoa, ela não vai para a experiência sexual para viver um espaço de conexão, de carinho. Ela vai genitalizando o prazer para querer chegar logo ao orgasmo. Dessa forma, ela está treinando o corpo a ejacular rápido. Então, é importante conhecer as técnicas do Tantra para ampliar o repertório, para poder prolongar a experiência de prazer sem pressa para chegar logo ao ápice, né? Ao orgasmo. Tanto o orgasmo do parceiro ou da parceira, quanto o próprio orgasmo. Tá bom? Então, se a pessoa tiver bons hábitos, ou seja, não ficar ensinando o corpo a ejacular rápido, seja no sexo ou seja na masturbação, ela consegue, sim, manter esse tipo de resposta, mesmo sem praticar as massagens tântricas. Bom, é isso. Se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal para acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho para ser notificado sempre que subir um vídeo novo, gratidão e até mais!